Parece que a cobra da Joyce sumiu. Ha ha! E ela não é sua melhor amiga? Ha ha ha! Ah, para! Você fica falando mal dela junto comigo também. Eu não tô aqui pra ser queimada por uma pessoa como ela. Eu não tô aqui. Boa noite! Ontem Kelly foi eliminada e deixou Natan uma semana a mais na disputa. Por que o público deve votar em você? Bom, cada dia aqui dentro é um aprendizado pra mim. E eu quero muito que vocês votem em mim, porque eu quero ter mais tempo pra mostrar quem eu sou pras pessoas. Então, eu quero muito ficar, porque eu sei que eu posso mostrar mais de mim pra vocês. Essa noite vai mexer com muitos corações. Tanto de quem fica, tanto de quem sai. Quem você acha que não merece chegar no final? A Joyce, porque ela já vem falando dos outros sem mesmo conhecer. O Diego, porque eu acho ele muito chato e insuportável. Dá pra sentir no ar que ele manipula as pessoas. Ah, não tem mais jeito. Quando sair um de vocês, vão ficar dez no jogo. E pra alguém ganhar dentro de um jogo, alguém perde. Nós não veremos um perdedor saindo da fazenda. Vocês já deixaram uma marca nesse pouco tempo de fazenda. Quem fica na fazenda e continua lutando pelo grande prêmio É você, Nathan! Atenção, peões! Se separem entre os grupos, porque eu preciso saber quem vai disputar a prova da chave. Equipe Ferro, quem vai? Eu vou, Rito. Ok, e vocês, Fogo? Vai ir o Diego. Ok, Diego versus Rafael. A gente precisa muito ganhar a prova de hoje. É, eles estão ganhando toda semana. Mas hoje espero que mude. Você tem que ganhar. Daí a gente tem vantagem. Eles estão em mais. Mas a gente vai ficar com os poderes da chave e com o fazendeiro. Sejam bem-vindos à prova da chave. E ela irá funcionar assim. Os peões terão que ter agilidade na prova. Eles verão uma cor no telão e terão que sentar na cadeira com a mesma cor durante alguns segundos. O peão que não sentar no tempo ou sentar na cor errada perde a disputa. Então vamos lá. Valendo! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Parabéns, Diego. Agora você terá que decidir para quem vão os envelopes. Bom, o prateado para a Carla e o vermelho para a Ana. E você infelizmente perdeu, Rafael. Você terá que dormir na baia por uma semana. Mas com o direito de escolher mais dois peões. Quem vão ser? Eu vou escolher do outro grupo e só sobram duas pessoas. Então eu levo a Joyce e a Carla. Mano, eu vou ter que aguentar a Joyce lá na baia. Nada que você já não fez. Você finge que é amiga dela. Não mais. Ela já sabe que eu não gosto dela. E se eu não estivesse lá embaixo, ela votaria em mim. O Rafael foi muito esperto. Agora o time dele só tem uma opção de volta. E com isso eu já posso imaginar a roça. O Rafael foi muito esperto. O programa de hoje acaba aqui, mas eu vejo vocês segunda com a terceira formação de roça. Até mais! Tchau! Tchau!